Impressões da moto na estrada Essa é a primeira vez que eu pego estrada com ela A bolha faz uma falta bem grande acima de... Chegando no 100 que o ônibus por hora ali Já sente falta de uma bolha Escapamento esportivo Enche um pouquinho o saco na viagem Motor muito bom Quando precisa de motor pra ultrapassar você tem Você puxa e ela responde Eu não sei o que tá acontecendo com a minha moto Mas eu acho a autonomia baixa Isso aqui dá uma ajuda Esses apoios pro pé aqui A hora que tua perna tá cansada Você coloca a perna aqui e vai embora A moto só não deita mais Por causa das minhas pedaleiras Que ela raspa no chão Se fosse outro modelinho de pedaleira Eu acho que daria pra deitar um pouco mais na curva Subidinha ela vai bem Motor não falta Agora você me pergunta qual moto que eu prefiro Fazer 250 Chuta que é macumba Que que é isso galera Cadê a drag? Muitas novidades no canal galera Semana que vem tem um videozinho explicando o que aconteceu com a drag Tô ficando louco Rapaz é macumba? Não é macumba não Semana que vem eu explico o que aconteceu com a minha moto Semana que vem Vídeo especial do canal Canal completa dois anos Dois anos povo É isso aí Vídeo especial pra vocês Beleza? Se liga Se liga no canal Painel digital Roda de liga leve Injeção eletrônica Ah garoto Ah e tem mais, hein? Eu já ia me esquecendo Se você não reparou Nossa arte do cabeçalho ali tá nova Arte novinha Ícone novinho Final de vídeo com vinheta novinha É isso aí! Abra-te sésamo! Vamos comer pipoca? Ei gatinha!